Pessoal, nós estamos aqui na Achada do Teixeira, olha se vocês conseguem ver ali, Achada do Teixeira E aqui tem gelo hoje, olha, como eu disse pra vocês, que podia estar nevando aqui em cima, né? E tem mesmo gelo, um pouquinho de gelo aqui Não tá como aquela outra vez que a gente fez o vídeo, mas tem sim algum gelo Olha o passarinho, que legal, gente, viu? Olha aqui o gelo, vamos ver o gelo, ó, tipo granizo, né? Mas ó, tem gelo aqui na madeira hoje Pensa, gente, estamos na primavera e esse gelo todo aqui na madeira